Maria, Maria é um dom, uma seleta magia, uma força que nos aleta Uma mulher que merece viver e amar como outra qualquer do planeta Maria, Maria é o som, é a cor do suor, é a dose mais forte e renta De uma gente que vive quando deve chorar e não vive e apenas aguenta Mas é preciso ter força, é preciso ter raça, é preciso ter gana Sempre que entra no corpo a marca Maria, Maria é o som, é a dor e alegria Mas é preciso ter banho, é preciso ter graça, é preciso ter sonho Sempre que entra na fé nessa marca, possui a Espanha Maria de ter fé na vida Mas é preciso ter ganho, é preciso ter ganho, é preciso ter ganho Amém. Mas é preciso ter força, é preciso ter raça, é preciso ter calma, sempre, quem tá no corpo é marca, Maria, Maria, expor a dor e alegria. Mas é preciso ter mãe, é preciso ter graça, é preciso ter sonho, sempre, quem tá na pele é essa marca, possui a estranha mania de ter pela vida. Música Aplausos 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 Aplausos